Olá, tudo bem? Sou Zandra Dayane e trago pra você uma palavra de vida. Diz o seguinte, tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo, sabes exatamente como fui feito, aos poucos como fui esculpido, do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Salmos 139, versículo 15. Quando eu leio esse texto, eu me recordo de uma música muito bonita do Diante do Trono, que diz assim, Aos olhos do pai, você é uma obra-prima que ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor É exatamente isso Deus te formou Cada detalhe A cor de sua pele, seu cabelo A cor dos seus olhos Os detalhes do seu sorriso Toda a sua expressão Foi formada por Deus especialmente pra você E meu convite pra você nessa manhã É Se ame Se ame ao máximo que você puder Se olhe no espelho e agradeça a Deus Pela formação que ele fez Porque você é lindo demais Você é linda demais Perfeito Perfeita aos olhos de Deus Excelente dia pra você